Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto primeiros séculos da Idade Média. Lembrando que na última aula eu fiz uma pequena introdução pelo Hangout. Falamos um pouco sobre a paz romana. Falamos também sobre os povos bárbaros, que eram os estrangeiros, que viviam ali próximos ao território romano. E nós vimos também que, historicamente, não é possível determinar datas exatas, mas o período da Idade Média, característico da Europa, durou cerca de 10 séculos e foi dividido em dois grandes períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Eu falei no período, ou melhor, eu falei na aula anterior que a Alta Idade Média ela vai do início do feudalismo até a sua consolidação, seu apogeu, e a Baixa Idade Média é quando o feudalismo já entra em declínio, em crise. Mas veremos a partir de agora. Então, gente, falamos também sobre a crise do Império Romano, que foi uma das causas que culminaram na nova mudança social, política e cultural. daquela época. Falamos também sobre o cristianismo e a crise política em Roma, que foi outro elemento muito importante nesse processo aí. Destacamos quem eram os povos bárbaros e também os principais daquela época. E também destacamos que eles, esses povos germânicos, eles eram politeístas, tal como os gregos e romanos, e suas divindades representavam aspectos vinculados às forças da natureza. Então, daremos continuidade a partir de agora e falaremos um pouco sobre o Império Romano e invasões bárbaras. Tá certo, gente? Então, pessoal, a grande extensão do Império Romano levou ao contato com os povos bárbaros, como vocês já sabem, eu já falei anteriormente, e ao procurar defender suas fronteiras, os romanos acabaram permitindo o acesso a esses estrangeiros, inclusive ao exército, de modo que alguns germânicos chegaram a ser contratados para realizar a guarda pessoal dos imperadores romanos. Entretanto, gente, com a ameaça dos Hunos, que eram um dos povos ali que viviam às margens do Império Romano, uma das ameaças às tribos germânicas, principalmente de Visigodos, a entrada desses estrangeiros no território romano se intensificou. Dessa forma, as tribos germânicas passaram a forçar a entrada, conquistando cada vez mais espaços ou regiões e espalhando-se pelo vasto Império. E em 476, o outro imperador romano do Ocidente foi deposto pelos Érolos, comandados pelo rei Odoacro. E a invasão bárbara, ela deu origem a frequentes invasões e saques, causando medo na população urbana, que vivia na cidade, e em virtude da insegurança, a prosperidade do comércio desapareceu e a agricultura tornou-se atividade dominante, pois as pessoas passaram a sair das cidades para o campo. E a crescente miséria levou a população a abandonar as cidades e a buscar refúgio nas grandes propriedades agrícolas. Assim, aldeias e domínios agrários tornaram-se lugares de refúgio, de folga, digamos assim, da população. E os camponeses, geralmente sob a proteção de um grande proprietário, que era o suzerano, que veremos posteriormente, foram agrupados em aldeias e sobreviveram por meio do trabalho do campo e da criação de animais domésticos. E o contato com os povos bárbaros intensificou-se nessa espécie de ruralização da sociedade. E como a maioria da população não recebia instrução, a leitura e a escrita ficaram restritas a grupos de clérigos e monges e também alguns nobres daquela época. Certo, gente? Por isso, os monarcas dos reinos germânicos tinham como conselheiros monges, bispos e abades. Lembrando que os monarcas eram os reis. Então, aqui fala um pouco mais desse período de transição entre Antiguidade e Idade Média. Então, após a extinção do Império Romano do Ocidente, foram criados reinos independentes, cada um com sua própria autonomia, controlados pelos germânicos. Isso contrastava com a unidade mantida durante todos os séculos em que Roma atuou como o centro do mundo antigo. Aqui podemos observar algumas mudanças provocadas com a crise do Império Romano. Então, o direito romano foi desconsiderado em virtude de cada povo germânico ter suas próprias normas ou leis. O latim, que era a religião, ou melhor, que era a língua oficial, deixou de ser oficial, embora tenha sido mantido pela igreja. E a mistura do latim com as línguas dos bárbaros deu origem a idiomas como o inglês, o francês, o português, o latino e o espanhol. Bom, o cristianismo aumentou a influência da igreja na sociedade com a conversão dos povos bárbaros, mas esse é um tema que veremos posteriormente. Houve também a ruralização, pois a maioria dos habitantes das cidades migrou ou foi para o campo, convivendo com a cultura germânica e desenvolvendo maior experiência na agricultura e na pecuária. Houve perda de terra, os ricos proprietários romanos perderam grande parte de suas terras porque foram obrigados a ceder aos povos germânicos um terço delas. E houve também a decadência econômica. As cidades caíram, os campos ficaram empobrecidos e a ruína do comércio marítimo acentuou-se, porque os germânicos não tinham experiência suficiente na arte de navegar. E nesse sentido, pessoal, os vândalos, por exemplo, tornaram-se piratas que assolaram a parte ocidental do mar Mediterrâneo. Certo? Então, aqui fala um pouco mais sobre a divisão do Império Romano naquela época. Então, com a morte do Imperador Teodosio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos Arcádio, que se tornou chefe do Império Romano do Oriente, com o capital em Constantinopla, e Honório, que ficou responsável pelo Império Romano do Ocidente, tendo Milão ou Ravena como capital. Aqui tem a divisão do Império Romano naquela época, pintado de verde e laranja, ou amarelo, próximo de marrom. Então, embora dividido, o Império manteve as instituições, porém, as diferenças econômicas e sociais eram muito grandes, principalmente em virtude das invasões bárbaras que fragilizaram o Ocidente. Então, uma das principais causas, pessoal, do surgimento do feudalismo foram justamente as invasões bárbaras e uma das causas também da crise do Império Romano. Então, enquanto o Império Romano do Oriente manteve-se até o ano de 1453, com o nome de Império Bizantino, a Europa Ocidental passou por grandes mudanças, de modo que praticamente todos os elementos característicos da sociedade de antiguidade deixaram de existir, abrindo caminho para um novo modo de vida com relações sociais, políticas e econômicas próprias. E durante cerca de mil anos, a Europa foi palco de relações muito específicas, fazendo com que os historiadores batizassem o período entre os séculos 5 e 15 de idade média. Tá certo, gente? Então, agora veremos um pouquinho sobre o Império Romano do Oriente, que também ficou chamado como Império Bizantino, ou a cidade de Bizâncio. Tá, gente? Então, após a divisão do Império Romano, em 395, a cidade de Bizâncio tornou-se a capital do Império Romano do Oriente, consolidando-se posteriormente como um centro marítimo e comercial de grande importância entre Europa e Ásia. E Bizâncio, localizado na costa ocidental do Estreito de Bósforo, atual Turquia, foi fundada em 658 a.C. por colonos gregos e foi capital de vários impérios da Antiguidade. e, em virtude de sua localização privilegiada, eram constantes as disputas por seu território. Certo, gente? Então, aqui tem a representação da cidade de Bizâncio na época do Império Bizantino. Dando continuidade, podemos ver que Bizâncio localizava-se em um ponto estratégico que ligava a Europa e a Ásia, sendo a única via de acesso ao Mar Negro. Por esse motivo, a cidade sempre teve um papel fundamental como centro comercial e político administrativo. E, no ano de 324, o imperador romano Constantino começou a remodelar Bizâncio, transformando-a em uma cidade que concorreria com Roma e, em 330, rebatizou-a com o nome de Constantinopla, que significa a cidade de Constantino. Então, enquanto a parte ocidental do Império estava em decadência, a parte da Europa ocidental, a posição estratégica de Constantinopla foi determinante para as realizações das atividades econômicas, o que permitia controlar a rota comercial entre a Ásia e a Europa, assim como a passagem entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. E o Império Romano do Ocidente, ou melhor, do Oriente, viveu seu apogeu, ou seu momento de sucesso, no século VI, quando o imperador Justiniano I reconquistou muitos territórios ocidentais e seu reinado, que se iniciou em 527, estendeu-se até 565, durou cerca de 40 anos e teve como objetivo a reconstrução do antigo Império Romano e, por meio de conquistas militares, derrotou os vândalos, que eram o povo que via ao norte da África, e os visigodos do sul da Espanha e os ostrogodos da Itália, estabelecendo assim a autoridade imperial. E a ocupação de novas terras também permitiu a reativação do comércio mediterrâneo e Justiniano ficou conhecida pela construção de estradas, fortalezas, arquedutos e edifícios públicos, entre os quais destacaram as construções religiosas da cidade de Constantinopla. E uma de suas mais importantes obras foi a compilação das leis romanas em 12 livros, o chamado Corpus Juris Civilis, o código de Justiniano. Tá, gente? Então, para encerrar essa parte, veremos um pouco sobre a cultura bizantina, que foi marcada pela influência do mundo grego e nas artes ocorreu uma fusão dos elementos clássicos gregos e romanos com elementos orientais requintados, luxuosos e coloridos. E o luxo era o símbolo de poder do imperador e de sua corte, refletido nas pinturas e mosaicos, técnica, utilizada especialmente para paredes, ou melhor dizer, para paredes e abóbadas. Então, as abóbadas, pessoal, eram tetos côncavos com curvas e em arco. Então, feitos com pequenas pedras coloridas, as imagens representavam temas religiosos e episódios políticos do Império Bizantino e caracterizava-se pela riqueza de materiais com abundância do ouro e ornamentos. E, para encerrar, podemos dizer que a pintura e a escultura, apesar de sua importância, tiveram um caráter limitado em virtude de um movimento religioso chamado de iconoclastia. No século 7, ou melhor, no século 8, perdão, o culto, a pinturas e a esculturas com imagens de santos foi condenado, o que provocou imensa manifestação popular e ocasionou uma guerra civil entre as pessoas na cidade de Constantinopla, capital do império. Então, aqui fala um pouquinho sobre esse período, dizendo que o imperador compeliu todos os habitantes de Constantinopla pela força e pela persuasão a deslocar as imagens do salvador, assim como as da sua sagrada mãe de todos os santos de onde quer que estivessem e ao que é horrível de contar e queimá-las pelo fogo no meio da cidade. Assim como Acaiá, todas as igrejas pintadas, porque muitos entre o povo da cidade recusaram o encargo de tal enormidade, foram submetidos a castigos, alguns foram degolados, outros mutilados. Então, pessoal, aqui tem um jogo rápido para vocês responderem e na próxima aula nós daremos continuidade e falaremos um pouco mais sobre a cultura bizantina e encerraremos esse assunto falando sobre a queda de Constantinopla. Então, o que vai marcar justamente o futuro da antiguidade clássica será, ou do período da idade antiga será a queda de Constantinopla. Então, vai ser nesse período que vai dar início à idade média. Tá certo, gente? E falaremos um pouco mais sobre a história nessa época e também sobre o principal, ou melhor, sobre o feudalismo, que foi o sistema político, social e econômico que predominou durante mais de dez anos. Tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Na próxima aula nós daremos continuidade, bons estudos, boa atividade e até a próxima. Tchau!